Muito bem, e na última semana a polícia militar de Manduri prendeu um assaltante de 39 anos que, mediante simulação de estar armado, roubou 20 reais de uma mulher e também estava com um celular de providência, assim, duvidoso, não sabia se era dele mesmo o celular. O criminoso recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial, onde ficou à disposição da justiça. E mais tarde, a polícia, também de Manduri, prendeu um garoto de apenas 16 anos, Wagner, que realizava tráfico de entorpecentes. Ao ver a equipe policial, o garoto tirou do bolso de sua blusa um objeto e jogou no chão próximo a um veículo. Durante a abordagem, foi encontrado com ele 10 reais e, quanto ao objeto dispensado no chão, tratava-se de 17 porções de maconha embaladas prontas para venda. Indagado sobre a droga, confessou que estava vendendo. O menor foi conduzido ao plantão policial e colocado à disposição da justiça. 16 anos e já aí na função, né, Wagner? Isso é triste, né? Porque eu penso que prender essas pessoas não leva a nada. É uma pequena quantidade. Nós precisamos de uma inteligência, nós precisamos de uma polícia voltada para a inteligência para prender grandes traficantes, grandes peixes. Quando se falava, ah não, fulano de tal, os grandes nunca são presos. Mentira. A Lava Jato tá aí e nós temos várias pessoas que foram presas. Não vamos entrar no mérito da Lava Jato. Então, nós não temos que prender moleque de 16 anos, não, no tráfico. Nós temos que prender o traficante. Tem que ser feito um serviço de inteligência para chegar ao traficante, para que não tenhamos. Por quê? A sociedade muito critica o tráfico, isso, aquilo. Mas eu pergunto, quem usa? Tem um livro do Hélio Luz, que foi delegado-geral do Rio de Janeiro, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, que foi falando da cocaína. Ele fala assim, ué, querem acabar com a cocaína? Para de usar em Copacabana ou nas grandes praias, nas praias famosas lá. Ou nos jardins de São Paulo também. Perfeito. Então, tem vários lugares aí, não numerando esse, infelizmente hoje ela tá em todo, a droga está em todos os cantos. Exatamente, eu acho que, eu concordo com esse depoimento aqui. Precisa investir em tecnologia para as polícias, inteligência, né, você vê a polícia civil hoje, precisa investir na polícia civil, né, para fazer a investigação, para você pegar aí grandes traficantes, que é quem tá fazendo circular essa droga. Essas pessoas que muitas vezes são presas, se ela for para o sistema prisional, carcerário, lá não vai ajudar essas pessoas, né, não vai tentar fazer... Eles falam que a pessoa precisa ressocializar, voltar para a sociedade, mas muitas vezes lá ela acaba entrando em facções, acaba aumentando, né, aprendendo a cometer outros crimes. Então, esse não é o caminho, com certeza. Bom, vocês dois falaram que tem que investir em inteligência, que é notório e aqui é uníssono. Mas, Wagner, o governo tá de braço cruzado com a polícia. Olha, falando no estado de São Paulo, a inteligência da polícia do estado de São Paulo, o PSDB nos últimos anos acabou com a polícia civil. Porque a quem cabe a inteligência? A inteligência e a investigação é a polícia investigativa, é a polícia civil, como na federação a polícia federal. Nós temos aí uma debandada de policiais, nós temos uma falta de policiais, falta de dinheiro. Tudo isso que é dito pelo atual governador de estado aí, não conduz com a realidade. A segurança pública que ele fica falando a todo tempo aí, e falou na época da campanha, nós não temos. Nós temos aqui uma região, vamos comentar da nossa região. Vejam bem, temos várias cidades que não tem delegado de polícia, não tem escrivão de polícia, não tem investigador de polícia. Então, como você quer segurança? Nós temos a polícia militar, parabéns, trabalham muito bem, isso, daquilo. Mas a polícia militar é utilizada para evitar o crime, que o crime não aconteça. O crime aconteceu, entra a polícia civil. Mas, se você não tem policial civil, se você não tem policiais civis para trabalhar, a população vai sofrer. Não só os grandes, aquele que teve todo o seu maquinário da fazenda, teve o gado. Mas a dona Maria, que teve o botijão de gás, que teve lá o seu varal levado, enfim. A população de todas as classes sociais sofre e tem sofrido muito. E pior, os policiais civis que estão na ativa são poucos, não tem condições e estão ficando doentes a cada dia mais. Exatamente, isso é muito triste, porque você vê as propostas antes do processo eleitoral. Não, vamos investir nas polícias, vamos aumentar o salário dos policiais. Você vê aí, não é isso que a gente está vendo. Você vê um grande número de construção de penitenciárias que principalmente estão sendo deslocadas para essas regiões do Estado de São Paulo. Você vê o número de penitenciárias que foram inauguradas na região do Sudoeste Paulista, na nossa região, muito grande. E é complicado, você tem que, vem uma penitenciária para um local, você tem que dar condições, investir nas polícias também, local. Ou seja, não condiz com a realidade. Não, é um desgoverno. É um discurso e a prática é outra. Completamente diferente. Completamente diferente. Obrigado. Obrigado.